Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, que não é golpe e não é furada. É a promoção aí, os cuidados que a Sete Farma tem conosco. Isso mesmo, precisa de algum medicamento, mas não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma pelo telefone 35240730 ou no WhatsApp. Faça o seu pedido. Sete Farma entrega, gente, em todas as localidades. Deixa eu até abrir aqui, ó, pra vocês já irem memorizando e anotando o telefone da Sete Farma. Aproveite, peça o seu cartão Sete Farma e tenha 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, na Vila Verde. WhatsApp 99185-5418. 99185-5418. A loja 2, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. Olha o WhatsApp, 99108-7836. 99108-7836. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Bom, já estamos no inverno, baixas temperaturas passam longe de Três Lagoas. E o tempo seco está preocupando o corpo de bombeiros, porque neste começo de ano tem aumentado o número de queimadas dentro e fora da cidade. O repórter Rodrigo Lucas tem as informações. Tempo seco, ambiente propício para queimadas. E na noite desta quarta-feira, mais um caso foi registrado em Três Lagoas. Desta vez, em um terreno baldio no bairro Nova Três Lagoas. A imagem foi registrada por uma moradora que passava pelo local. Esse tipo de ação é proibida por lei. Estiagem é sinônimo de muito trabalho para o corpo de bombeiros e para os fiscais ambientais. Sem chuva e com o tempo seco, muitos moradores registram esse tipo de problema em bairros de Três Lagoas. Eles enfrentam o risco das chamas e da fumaça, que pode causar problemas de saúde. De acordo com o tenente do quinto grupamento do corpo de bombeiros Reinaldo Cândido, a região possui extensa área de vegetação e, aliada ao inverno seco, facilita para a propagação de incêndios florestais. Três Lagoas tem registrado um número crescente de casos de incêndios em terrenos baldios, o que também é muito preocupante. A gente sabe que o nosso estado, por ser um estado de uma densa vegetação, tanto aqui na Costa Leste, com a questão dos eucaliptos, quanto na questão do Pantanal e as pastagens, esse tempo seco, o inverno seco, ele é propício, a gente diz que é uma temporada dos incêndios florestais. O que não dá para a gente entender é a temporada dos terrenos baldios florestais que a gente tem na nossa cidade, que o pessoal tem ainda o costume de atear fogo, causando transtorno para as donas de casa, causando transtorno para as pessoas adoecidas. Segundo ele, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas tem atuado dentro das cidades atendidas pelo grupamento, realizando parcerias com as secretarias do meio ambiente para capacitar os servidores e, assim, prestar um trabalho mais rápido e melhor à população. E aqui a gente já treinou, desde o ano passado, a questão do pessoal que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. Então a gente já tem essa preparação, mas a gente tem essa preparação para atender os parques, para atender a reserva da cascalheira, para atender as questões dos incêndios propícios nos parques. Não a gente está preparado para atender uma prática criminosa. A gente queria não ter que estar atendendo essas questões dos terrenos, mas sim atendendo as questões propícias do meio ambiente. O período de estiagem já começou e, com isso, aumentam os números de queimadas, tanto na área urbana como na área rural. Em Três Lagoas, atendimentos tiveram um aumento considerável. E, com isso, o Corpo de Bombeiros alerta que a prática pode, sim, ser considerada um crime. Atiar fogo em terreno baldio, em uma vegetação, é crime ambiental. É passível de multa e, dependendo de onde atiar fogo até a prisão. E a primeira questão é essa, é crime, não tem jeito. E a gente sabe que, por incrível que pareça, um pequeno amontoado de folhas, com esse vento que a gente está tendo aí, essas folhas podem se espalhar e desencadear um grande incêndio. Então, a gente já teve essa experiência em Três Lagoas. Esse período agora é um período tão seco que é decretado que é proibido. O Imaçu proíbe todas as questões de incêndios, de queimadas controladas, tudo, para evitar a questão de um grande incêndio florestal.